Tendências pedagógicas. Deu um arrepio aí? Ficou apavorada, né? Porque os alunos falam sempre assim pra mim, ah, Márcia, olha se tem um assunto que eu não consigo aprender. Essas tendências que são chatas. Gente, você vai aprender hoje, eu te prometo. Agora, esse é um assunto clássico, né? Pra quem vai fazer concurso, nossa, isso aqui é clássico. Até hoje, já há algum tempo, as tendências pedagógicas estão presentes. Porque fala de um processo, até mesmo histórico, de tendências que marcaram a prática pedagógica. Então, é natural que esse seja um assunto que é carta marcada mesmo, na maioria dos concursos. Então, raro é o concurso que não coloca as tendências pedagógicas na sua bibliografia, no seu repertório de temas a serem estudados. E é isso que a gente vai conhecer e construir um pouco mais aqui hoje, né? Discutir, então, as tendências pedagógicas dentro dessa temática que a gente ama tanto, que são os conhecimentos pedagógicos, né? Também chamados de fundamentos de educação, né? Instrumentos pedagógicos, tem várias formas de se colocar isso no concurso. Mas é pra gente conhecer realmente esse repertório da teoria e da prática educativa. Então, primeira coisa, eu sou a professora Márcia Gil e estaremos aqui, ao longo dessa aula, discutindo e tirando as dúvidas sobre esse processo que é tão importante. Bom, vou começar aqui pra passar o slide. E a gente já começa, então, com essa pergunta, né? Que fica também boa pra você pensar e responder. O que que são essas tendências pedagógicas? Primeiro, a gente tem que entender nome. Não adianta você ir decorando tudo, porque decorar tudo dá um cansaço, depois na hora dá um nó. Então, vamos entender? Olha, se a gente fala de tendência, pensa o seguinte, ó, quais são as novas tendências da moda, por exemplo, para as mulheres? Ou os homens pensam assim, quais são as novas tendências para os carros? Ou para os tênis, seja o que for. Então, tendência é alguma coisa que tende a marcar, a ser algo presente e ser constante em algum momento, em alguma coisa. Então, assim como a moda tem tendências que vêm e que vão, a prática pedagógica também tem algumas tendências que vêm e que vão. Na moda, essas tendências vêm e vão de acordo com alguns fatores, não é verdade? É verão, é inverno, tem estoque de tecido lá que está encalhado que não usou, tem que botar isso aqui para vender, alguém que viu alguma coisa aí coloca isso para essas novas épocas, onde a gente precisa pensar em tecidos ou em roupas. Desculpem, com mais sustentabilidade, não é por aí? Então, as tendências pedagógicas vão caminhar mais ou menos nesse sentido, só que trazendo o vocabulário da pedagogia. Então, a nossa prática escolar, ela está sujeita a alguns condicionantes. Esses condicionantes estão da ordem sociopolítica e implicam em diferentes concepções de homem de sociedade. Vou dar um exemplo e aqui eu vou falar de vários exemplos. Lembra que a gente está falando da teoria da educação e, portanto, preste atenção nessas discussões que eu trago aqui para vocês como elemento teórico. Olha os condicionantes sociopolíticos. Nós vivemos mudanças de poder a nível nacional. Cada mudança de poder traz do seu bojo esses novos condicionantes sociopolíticos. Então, se você sai de uma perspectiva que entende, por exemplo, o homem, numa perspectiva de que o homem é central na execução da política, numa política que valorize os direitos humanos, por exemplo, numa política que entenda que o homem é capaz de mudar a sociedade, transformar a sociedade, que pense em transformações para melhorar a vida das pessoas, você tem uma concepção. Mas a gente pode ter outras concepções que são concepções mais conservadoras, mais fechadas, que entendem um homem, por exemplo, na perspectiva daquele que tem que trabalhar para manter o Estado, que ele não tem que transformar, mas que ele tem que aceitar o Estado que vai se impor a ele. Então, esses condicionantes, essas visões diferenciadas de homem, de sociedade, vão implicar diretamente na questão da prática pedagógica. Por quê? Porque a escola, ela é uma instituição que é da sociedade e está na sociedade. Então, ela não está isenta das coisas que acontecem na sociedade. Ela tem reflexos dessa questão da sociedade. Isso para a gente falar uma medida mais básica, mas a gente pode ir além. A escola, a organização da educação, vai sofrer também com os impactos das políticas públicas executadas por pessoas que têm diferentes concepções. E aí a gente muda aqui, muda ali, muda aqui, muda ali, e a gente fica sempre meio que ao léu dessas situações, porque a educação, ela está sujeita a essas situações, a todos esses condicionantes. E, por isso, esse papel da escola, o que é o papel da escola, vai mudando muito ao longo de todos esses condicionantes. Eu posso pensar numa escola que está feita para fazer com que o garoto seja obediente, que ele obedeça, que ele faça aquilo que eu quero. Por exemplo, a gente pode dar como um grande exemplo essa questão das escolas cívico-militares, que hoje são uma realidade em muitos lugares desse país, e que trazem no bolso justamente essa discussão. Não, agora as questões disciplinares estarão acabadas, porque serão militares que estarão no poder. Então, você tem esse intuito. Eu não vou nem discutir se funciona ou se não funciona, Estou apenas querendo dar o exemplo das concepções que estão por detrás dessa prática ou dessas escolhas. E a gente vê uma escola diferenciada. Mas a gente pode pensar numa escola onde o sujeito vai desenvolver a sua autonomia intelectual, onde o sujeito vai pensar na sociedade, na sua cidadania, e pensar nas possibilidades de transformação dessa sociedade, que são necessárias a partir das próprias condições de vida, da relação da condição de vida com o mundo. E a gente, a partir deste cenário, entende que as tendências, elas são práticas pedagógicas, elas trazem esse bojo de práticas pedagógicas, que são fundamentadas de acordo com objetivos sociopolíticos. Então, se eu tenho um objetivo sociopolítico, a minha prática é assim. Se eu tenho esse outro objetivo, a minha prática é de outra forma. Essa classificação que eu trago aqui para vocês é a classificação do professor José Carlos Libano, que é a classificação que está sempre presente. Tem uma outra forma de olhar isso, através das abordagens da Mizzucano, mas isso é uma outra aula que a gente vai focar nessa perspectiva da educação e dessa divisão feita por Libano. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber. Eu estava falando aqui de dois posicionamentos que a gente poderia mais ou menos, na realidade o que eu estou trazendo é um recrudescimento de uma perspectiva liberal, mas a gente pode mais ou menos dividir entre duas posturas sociopolíticas muito distintas. Uma é essa dos liberais e a outra é dos progressistas. Então, vocês vão ver que existem práticas pedagógicas que se aproximam desse ideário dos liberais e do ideário dos progressistas. Não entende a palavra liberal como aquele que libera tudo. Ah, eu sou um liberal, comigo pode tudo. Não é isso. Nós estamos aqui falando de liberalismo, ok? E não de liberdade. O liberal vem de liberalismo. E o liberalismo está muito associado às ideias do capital, do capitalismo. Então, dentro de uma pedagogia liberal, a gente tem essa ideia de que a escola tem por função preparar o indivíduo para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais. Tem um pouco, vamos discutir o que é isso. O que são essas aptidões individuais? Você pode pensar assim, é legal, né? Porque ele tem essa aptidão para isso, então ele vai seguir isso. Mas a aptidão individual aqui é mais ou menos o sentido. Olha, imagina que eu sou manicure. Então, eu sustento a minha família sendo manicure. É muito natural, vou usar a expressão natural, que a minha filha se interesse também por esmalte, unha. E é muito natural que ela acabe se tornando também uma manicure. A aptidão. Quer ver uma outra realidade? Eu sou, digamos que eu seja médica. E aí, ou eu, ou homens, isso serve para qualquer um, tá gente? A aptidão natural dos meus filhos, que eles sejam médicos também. Ou que se não sejam médicos, que sejam, tenham alguma profissão dentro do mesmo espectro, dentro do mesmo patamar de possibilidades. E assim por diante. Então, isso é o que é considerado, essa ideia de aptidões individuais. Isso pressupõe que o indivíduo precisa adaptar seus valores e normas vigentes na sociedade de classe, através do desenvolvimento da cultura individual. Sabe essa cultura do individualismo? Essa cultura da competição? Essa cultura de que cada um chega onde puder, porque é o seu esforço que vai lá? Então, essa é a ideia do ideário da pedagogia liberal. É esforço individual, você vai lá. Se você for melhor do que o outro, parabéns para você. Sinal de que você se esforçou e que o outro nem tanto. Então, devido a essa ênfase no aspecto cultural, esse aspecto cultural quer dizer da cultura que está cercando o sujeito, né? E faz ele querer ser manicure, ou querer ser pedreiro, ou querer ser médico. As diferenças entre as classes sociais simplesmente não são consideradas, pois embora a escola passe a difundir a ideia de igualdade de oportunidades, não leve em conta a desigualdade de condições. Então, o ideário liberal tem esse discurso bacana de igualdade de oportunidades, que todo mundo é igual perante a lei, mas, na verdade, esse discurso de igualdade, ele esconde o problema que a gente tem de base, que é um problema de desigualdade. Quer ver o seguinte, quer ver o desenhar? Olha, todo mundo tem acesso à educação pública neste país. É lógico que quem quiser também pode ir para a escola privada, mas o acesso dos 4 aos 17 anos é direito subjetivo, é direito de cada cidadão. Ok. Questões. Todo mundo, de fato, tem acesso? Se a gente for pegar os últimos dados, a gente vai ver evasão, falta de escola, aluno matriculado que não tem professor, escola que não tem condição de ter aula, porque está tudo quebrado, mas o garoto pode estar matriculado. Isso é um discurso de igualdade que não está considerando as desigualdades. Ou vamos começar num outro cenário? Até tem a escola, até está lá. Mas esse menino que chega lá, junto com o outro e está indo para outra escola, e não precisa fazer distinção entre público e privado não, isso acontece em ambas, talvez no público mais, em função do público que é atendido pela escola pública, mas imagina o seguinte, os dois chegam na escola. Então um chega, vai para a escola, tem aula, tem professor, tem o material necessário, nada além disso, tá? Ele vai para casa, a casa dele é uma casa simples, mas ele pode estudar, ele tem comida, ele tem a tarde dele para brincar, para estudar, ele tem o mínimo de estrutura para poder aprender. O outro vai para a escola do mesmo jeito, só tem material aquele que a escola dá. Vai para casa, não tem lugar para estudar, todo mundo mora no mesmo cômodo, tem que cuidar do irmão, muitas vezes tem que cuidar da casa, tem que ficar acolhido da violência, do que for, tem que procurar se acolher, e assim por diante. Os dois tiveram igualdade de oportunidade de entrar na escola. Show! Significa que os dois vão ter o mesmo percurso, os dois têm a mesma condição. Então essas são críticas que são feitas a essa pedagogia liberal, que ignora as diferenças existentes entre as pessoas, as condições de vida que são diferentes entre as pessoas. Bom, do outro lado a gente tem outro tipo de pedagogia, que é a pedagogia progressista, e ela vai então designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Então, olha o que acontece. Aqui, vocês sentiram que é essa coisa, eu vou trabalhar para você manter a sociedade. O indivíduo está lá, essa ideia individualista, e ponto final, cada um vai para a competição. Aqui a gente tem o surgimento de alguma coisa, que é essa ideia crítica. de crítica, de pensar numa escola que não só faça crítica, mas como permita, como incentive os alunos a olharem para o mundo criticamente, pensarem em alternativas de transformação. Então essa análise crítica das realidades sociais vai considerar, obviamente, a questão das condições de vida de cada sujeito, do que a escola pode fazer para poder contemplar essas diferenças que estão lá no ponto de partida. Do que a escola pode fazer, se a gente quiser usar uma palavra que hoje é muito usada, nessa época não, mas só para a gente já deixar claro o que se trata, numa busca de equidade. O que seria equidade? Equidade é você considerar que as condições de vida são diferentes, e para aquele que mais precisa, eu vou lá e dou mais apoio do que para aquele que não precisa. mas para que a gente possa encontrar situações de equidade, que de alguma forma possam ser equiparadas, e não completamente distintas, como muitas vezes é o que acontece. Então esses dois grandes grupos, eles vão trazer para a gente ideias de práticas pedagógicas que são diferentes. E só para vocês entenderem, então quando a gente fala de tendências pedagógicas, nós temos o grupo das tendências liberais, e o grupo das tendências progressistas. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, você não pode ir para uma prova sem saber isso aqui. Esse quadrinho minimamente você tem que estar na sua cabeça. Porque as liberais são aquelas tendências que se afinam com o ideário capitalista, com o ideário do lucro, da competição, de tudo mais, e as progressistas são aquelas críticas. Então elas também são chamadas de tendências críticas e tendências não críticas. Ok? Então a gente tem as tendências não críticas e as tendências críticas. São dois grandes grupos. E na prova você pode ter essas expressões no lugar de progressistas e liberais. Então vamos lá. As tendências liberais são essas aqui. A gente vai estudar uma por uma, mas calma. A gente tem a liberal tradicional, a liberal renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. No lado das progressistas, nós temos a tendência libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. É sempre importante falar para vocês que todo esse estudo, essa classificação, ela foi feita até o surgimento da nova LDB. Ou seja, a nossa LDB, que está em vigor hoje, que já passou por infinitas transformações, é uma lei de 1996. Essas tendências todas foram verificadas até 1996, então. E depois a gente parte para um outro momento, que é um momento mais do... onde os interacionistas, os teóricos interacionistas, ganham mais cenário na prática educativa. Mas é importante que você saiba isso aqui e que a gente depois possa continuar a nossa conversa com mais detalhes. Então vamos lá. A gente tem, então, as tendências liberais, que não são críticas, e as tendências progressistas, que essas sim são tendências críticas. Deixa eu chamar a atenção de alguma coisa antes da gente passar para os slides. Notem que nas liberais, nós temos duas tendências renovadas. Uma renovada progressivista e uma renovada não diretiva. Marca e guarda aí, porque daqui a pouquinho eu vou te explicar por que eu estou chamando a atenção para elas, porque tem uma história grande nisso aí, eu preciso que você tenha uma atenção na hora que eu for falar. Ok? Então deixa eu apagar aqui. Tendência liberal tradicional. Olha, vamos entender o nome, senão decorar vai ficar muito complicado. Você já sabe o que é tendência e você já sabe o que é liberal. Agora a gente vai pensar na ideia da tradição. Veja bem, história da educação. A nossa história da educação começa com quem? Começa com os jesuítas. Concorda? Os jesuítas que chegaram aqui no Brasil, junto com os portugueses, começaram o processo de colonização, naquela ideia de catequizar os índios. Então a gente tem uma tradição que é uma tradição da escola jesuítica, ou seja, de uma pedagogia tradicional. Os jesuítas tinham até um documento que era o Rato Estudiório, dizendo como é que tinha que acontecer a aula o tempo inteiro. Então na realidade, a gente tem essa ideia de acentuar o ensino humanístico de cultura geral. O que é o ensino humanístico? É aquele ensino enciclopédico, onde o aluno aprende coisas que não tem nada a ver com a relação da vida dele, conhecimentos que ele não sabe onde ele vai aplicar, relações que ele não consegue fazer com a vida cotidiana dele, mas ele tem que aprender. Isso é essa ideia humanística e de cultura geral. Isso é uma marca dessa pedagogia liberal tradicional. Possivelmente você, quando o aluno, viveu esta experiência em grande parte do seu tempo de escola. Você aprendia coisas que não sabia nem o que fazer. Eu lembro da minha experiência. Eu fui aprender sobre rios, e eu sou do Rio de Janeiro. O primeiro rio que eu aprendi foi o Rio Tietê, que era em São Paulo. Naquela época a gente ia falar da poluição do Rio Tietê, que eu não sabia nem onde era, que não tinha nada a ver com a minha vida. e tinha rio poluído onde eu morava, mas a gente não falava dele, porque a gente falava do que estava no livro, que era o Rio Tietê, era o mesmo livro para todo mundo, e era assim. Bom, o aluno então é educado para atingir sua plena realização somente através do seu próprio esforço. Lembra aquela coisa do indivíduo, da competição, da questão individual? É isso aí, se esforça e vai. Sendo assim, as diferenças de classe não são consideradas, como a gente já viu na pedagogia liberal, e toda a prática escolar não tem nenhuma relação com o cotidiano do aluno. O professor é o centro do processo educativo, ele tem o poder. Existe nessa tendência aquela ideia de hierarquização. O professor é quem sabe, é o professor que manda, tudo acontece na hora que o professor quer, e o professor diz, senta, fala, abre o livro, cala a boca, agora vem, tudo é centrado no professor. Um dos principais representantes dessa tendência é o John Friedrich Herber. Ele criou esse sistema de instituição educativa, onde ele trazia essa ideia de você apresentar os fatos com clareza, associação, sistematização e aplicação. Ou seja, ele estava trazendo já nesse tempo uma ideia de uma escola tradicional que se perpetuou durante muito tempo na nossa educação brasileira. Ainda hoje vamos encontrar escolas que estão centrando a sua prática pedagógica aqui. Porque, gente, em educação tudo é como na vida, as coisas vão, as vezes as coisas voltam, e as vezes as coisas estacionam, ficam estagnadas. Então, tem muita escola que está estagnada ainda nessa tendência tradicional, se não totalmente, ainda com muitas características deste processo. Vamos lá, segunda tendência. Tendência, já sabe o nome, liberal, renovada, progressivista. Bom, aqui a gente tem dois nomes para entender. Eu marquei ainda há pouco com vocês a ideia de que vocês precisam prestar atenção no que significava o renovado. Bom, renovada são tendências que quebram com aquela prática escolar onde o centro do processo educativo é o professor. Numa tendência renovada, anota isso que eu vou falar, numa tendência renovada, em qualquer tendência renovada, liberal, o centro do processo educativo é o aluno. A gente tem uma inversão nessa centralidade do papel educativo. Então, aqui é o aluno. Ela é uma tendência que sofreu forte impacto do movimento da escola nova, que a gente vai falar já já. Esse movimento foi um movimento internacional que começou na França, então isso vem impactando muito fortemente a prática educativa. Essa renovada que tem o centro do processo do aluno, é a renovada progressivista. Progressivista não é progressista. Progressivista é aquela tendência que está de olho no progresso. Sabe ordem e progresso? Pois é, progresso. Então, a gente entende assim, olha, o menino precisa conhecer as coisas do mundo que estão ali ao redor dele, porque o país entra no estado de progresso e se eu não tiver as pessoas educadas para acompanhar esse progresso, não vai acontecer progresso, porque a gente precisa de mão de obra, porque a gente precisa de pessoas que sejam capazes de acompanhar essas mudanças. Essa é a ideia progressivista. Pensa em progresso. Ok? Então, acentua o sentido da cultura como desenvolvimento de aptidões individuais. A gente já tinha falado disso lá na questão liberal, na pedagogia liberal como um todo. Como é que é isso de cultura? Essa é uma escola que ela vai procurar trazer para o cotidiano do aluno as coisas da vida. Então, por exemplo, olha que situação, né? Se o menino mora num contexto rural, a escola vai trazer para ele apenas as coisas do contexto rural, as possibilidades do contexto rural, o que vai conferir para esse aluno as possibilidades de entender e de lidar com a vida ao redor dele. E só. O que traz para a gente uma grande probabilidade que ele na vida futura como adulto vai fazer o quê? Vai reproduzir essa mesma situação. Por isso que ela é liberal. Então, adaptando as necessidades educando ao meio social, por isso você é uma escola que imita a vida. Se a vida é uma vida maravilhosa, vamos imitar a vida maravilhosa e preparar as pessoas para essa vida maravilhosa. E aí você não lida com as possibilidades de ascensão social, de transformação social. Você acaba mantendo as pessoas lá dentro da sua própria classe social estagnadas, né? Defende-se aqui a ideia de aprender fazendo. Portanto, centrada no aluno, que eu já tinha falado, valorizando as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social, etc., levando em conta os interesses do aluno. Bom, gente, olha isso. Tem coisas boas aqui. Embora ela não trabalhe com a perspectiva crítica, essa ideia do aprender fazendo, mão na massa, sabe? É muito boa. É isso que vem, como eu falei para vocês, como grande influência da escola nova. Então, a gente, quando coloca o aluno no centro do processo educativo, o que a gente está dizendo é o seguinte, olha, se ele é o centro do processo educativo, ele não é mais aquele sujeito passivo, que vai ficar passivamente ouvindo o que o professor fala para depois ser devolvido. Não. Ele é um sujeito que constrói. Ele é um sujeito que faz. Ele é um sujeito que mete a mão na massa, que descobre, que pesquisa. Uma das metodologias que surge com isso aqui, por exemplo, é a proposta de se trabalhar com projetos, que surge aqui. Depois ela se desenvolve, se amplia, mas ela é pensada inicialmente como uma proposta para organizar uma prática pedagógica que dê conta dessa ideia de que o aluno vai aprender fazendo. bom, então aprender se torna, deixa eu apagar aqui, uma atividade de descoberta. É uma autoaprendizagem e o ambiente é só um meio estimulador. O ambiente está lá, é um meio estimulador, mas na realidade a aprendizagem é essa ideia de descoberta mesmo, de construção. Só é retido aquilo que se incorpora à atividade do aluno através da descoberta pessoal. E o que é incorporado passa a compor a estrutura cognitiva para ser empregado em novas situações. É a tomada de consciência segundo o Piaget. O Piaget vai dizer isso, né? Aquilo que você vai assimilando, vai acomodando, vai dando sustentação para as suas novas aprendizagens. O Piaget está aqui dentro dessa organização. Embora o Piaget fosse um psicólogo e não estivesse pensando muito na perspectiva da pedagogia em si, a contribuição de Piaget para a aprendizagem, para a psicologia da educação foi imensa. E se a gente for pegar o que ele trouxe de construção, a gente vai encaixar aqui para entender que aquela ideia do sujeito que constrói, aquela ideia interacionista, tem certa relação quando a gente fala dessa tendência renovada progressivista. Então, os principais representantes, John Dewey. Gente, John Dewey é extremamente importante no movimento da escola nova, né? Então, ele tem a ideia da pedagogia, do otimismo, de que é uma escola que vai dar certo. E é ele um dos precursores dessa ideia do trabalho por projetos que eu vinha falando antigamente. A gente tem o Decroli, os centros de interesse, a gente tem como representante a Maria Montessori, pensando na primeira vez para uma escola para as crianças, as escolas montessorianas que trabalham que trabalham com jogos, que trabalham com cantos de aprendizagem, onde você tem mercadinho, onde você tem o canto dos jogos, onde você tem o cantinho da casinha, imitando a vida, né? Não é bem isso? E a G, com análise do pensamento lógico-operatório. Então, veja, vimos a tendência tradicional, a tendência liberal tradicional, e agora vimos a tendência liberal e renovada progressivista. Bom, eu falei para vocês que isso era muito importante por conta da escola nova. Então, vamos pensar aqui, fazer um parênteses, tá? A escola nova não é uma tendência pedagógica, mas como ela influencia, ela influencia as tendências renovadas, eu fiz esse parênteses para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse movimento extremamente importante. Então, ele se opune às práticas pedagógicas tidas como tradicionais, visando uma educação que pudesse integrar o indivíduo na sociedade e ao mesmo tempo compriar o acesso de todos à escola, em função da ideia de progresso. Então, aqui no Brasil, a gente sempre teve esse problema da escola não ser de fato para todos e aqui no Brasil, o principal representante que lutou muito em função desse movimento foi a Anísio Teixeira. Não foi só ele, outros, Fernando de Azevedo, outros personagens super importantes tiveram uma atuação importante aqui nesse movimento. que culminou aqui no Brasil com a elaboração desse manifesto, Manifesto dos pioneiros da educação de 1932. Se você quiser, você pode pegar esse manifesto na internet, coloca lá, é super interessante para você ver esse manifesto e olha a realidade de hoje, você vai botar a mão na cabeça e falar assim, socorro, a gente não avançou ainda muito pouco e nós avançamos muito pouco realmente. Já avançamos, mas tem muito caminho pela frente. Então, ele vai dizer, Anísio Teixeira, por influência de John Dewey e da sociologia de Durkheim, que é uma sociologia do positivismo, tá? O positivismo é o oposto da dialética, então o positivismo é aquela coisa da lógica, do ver para crer, de que isso é isso por conta disso, enquanto a dialética trabalha com as contradições, com a ideia de que as coisas se modificam com o passar do tempo, tá? Então, dentro dessa ideia ele vai dizer que a escola é o local propício para a construção da consciência social. Né o indivíduo adquirir valores, nela condições para formar o ser social. Ela, a escola, não será educativa se não utilizar esses interesses como meios para participação em todos os interesses da sociedade. Isso aqui é um parênteses na aula para a gente entender um pouquinho mais sobre a escola nova e por que que ela foi impactando, então, as práticas pedagógicas. Nem preciso dizer que essa tendência liberal, renovada, progressivista teve muito presente aqui no Brasil. Nós tínhamos muitas escolas que eram chamadas de escolas experimentais. Escolas montessorianas, escolas piagetianas, você deve ter conhecido algumas, né? Possivelmente na sua cidade você já ouve essa possibilidade, ou ainda há, embora hoje em número muito menor, né? Escolas que trabalhem com essa perspectiva e esta é, então, esta tendência. E aí, então, vamos para a próxima tendência. Tendência liberal, renovada, não diretiva. Bom, você sabe o que é tendência, sabe o que é liberal, sabe o que é renovada, né? Como é que é? Lembrou aí? O aluno é o centro do processo educativo, tem influência da escola nova e ela é não diretiva. Bom, o que significa esse movimento da não diretividade? Não diretividade significa que essa é uma escola que não vai direcionar nada, que não vai mandar o aluno fazer nada, tá? Ela tem lá a escola, mas ela requer que o aluno se movimente, que o aluno queira participar, que o aluno participe por ele mesmo. Então, ela não vai direcionar, isso é uma proposta não diretiva. É lógico que ela está muito focada numa ideia da psicologia que a gente vai ver de um sujeito chamado Carl Rogers, tá? Então, o que essa escola tem como papel principal? Ela pensa nessa ideia de formação de atitudes, razão pela qual ela está mais preocupada com problemas psicológicos do que com os pedagógicos ou com os problemas sociais. Todo esforço deve visar uma mudança dentro do indivíduo, ou seja, uma adequação pessoal às solicitações do ambiente. Então, é uma escola que coloca na frente da aprendizagem a questão das atitudes. Ela traz, por isso que ela é não diretiva. Então, ela vai trabalhar muito com essa ideia da felicidade do aluno, com essa ideia da psicologia, com essa ideia de um indivíduo que vive bem, de um indivíduo que esteja adequado àquele ambiente, que se adequa àquele ambiente. Então, para essa perspectiva aqui, aprender a modificar suas próprias percepções, como eu via e como eu vejo, como eu percebia e como eu percebo. Apenas se aprende o que estiver significativamente relacionado com essas percepções. Essa escola, ela coloca o aluno no centro do processo educativo, porque ela é renovada. Mas o centro é do tipo, não direciona nada, você é que vai buscar o que fazer. O professor é só um facilitador da aprendizagem, mas especialista em relações humanas, porque se eu quero a felicidade do aluno, olha, foi um psicólogo chamado Carl Rogers que fez uma transposição de uma concepção terapêutica para a educação. Então, Carl Rogers tem um processo terapêutico que ele chamou de terapia centrada na pessoa, no indivíduo. De novo, aqui a gente está vendo essa ideia do indivíduo. Mas uma coisa é quando você trabalha na terapia, outra coisa é quando você transpõe isso para a educação e se torna um processo bastante desafiador. porque a ênfase dessa escola está nos processos de desenvolvimento das relações e da comunicação e a transmissão de conteúdos é secundária. Mas olha que coisa interessante, aqui começa, a partir dessa ideia da valorização do eu, começam as primeiras experimentações com autoavaliação, com a possibilidade do aluno iniciar um processo de se autoavaliar. Por que não é tudo eu, 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 eu? Então, vamos pensar nessa ideia de autoavaliação. Continuando aqui, última tendência liberal. Você sabe o que é tendência, sabe o que é liberal, tecnicista. Tecnicista é o nome que você está dizendo para a gente, a gente vai falar de técnica, técnicas, técnicas em educação. Então, essa escola liberal tecnicista atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente. Veja bem, aperfeiçoamento. Ela é uma tendência que em muitos momentos se confunde com a tendência tradicional. Então, você tem que ler com cuidado a tendência tradicional e a tendência tecnicista. A diferença... Olá, meus amigos, inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença depois de interromper seus estudos, mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Burgos. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo a essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado. Está certo? A partir de 10 parcelinhas aí de 30 reais, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então, vem estudar conosco, quer fazer matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço! Tchau, tchau!